O aumento do teto do funcionalismo público foi barrado em mais de 600 municípios paulistas. A repórter Sabrina Pires está no Tribunal de Justiça de São Paulo e tem os detalhes. Olá Sabrina, boa noite. Camerini, olha, essa é uma decisão liminar, então ela pode ser alterada, mas o que ficou decidido hoje é que por enquanto o aumento do teto dos servidores públicos não vale para quem trabalha em prefeitura. Então, explicando, os deputados estaduais aprovaram numa emenda no início do mês o aumento do teto do servidor público aqui de São Paulo e eleva, equipara os salários máximos com o salário de um desembargador, ou seja, R$ 30.400 por mês. Só que o prefeito de São Bernardo do Campo não gostou dessa ideia e já entrou na Justiça reclamando, dizendo que o impacto nas contas da cidade seria demais. E aí o desembargador Renato Sartorelli acatou essa decisão e ampliou não só para São Bernardo, mas também para os 645 municípios aqui do Estado. Só que esse aumento do teto para o funcionalismo público ainda vale para o governo do Estado, para o Ministério Público, para quem trabalha em defensoria pública e também para os tribunais de conta. Voltamos ao estúdio.